O cinema para mim ainda está longe de ter esse acesso democrático, esse viés democrático de qualquer pessoa conseguir ir ao cinema e acessar os filmes pelo valor do ingresso. Contrariamente ao que a gente tem nos meios de produção, que houve uma democratização de acesso aos meios de produção, com a criação da Ancine, de editais que contemplavam gênero, que completavam raça, que contemplavam etnias também, por outro lado, não se pensou muito numa distribuição, que eu não digo alternativa, mas uma alternativa de distribuição que democratizasse o acesso a essas novas produções. Você tem um grande número de salas de cinema que ou acabaram ou se transformaram em igrejas, a maioria delas igrejas neopetocostais, acabando com as salas de rua, então tem isso, você não encontra mais aquelas salas de rua que eram espaços mais democráticos, menos fechados, menos elitizados, como são hoje as salas de cinema. E por outro lado, você teve muitas cidades que tinham a tradição de ter o cinema de praça, o cinema de rua e que hoje já não tem mais, tem uma concentração enorme, se você for ver nos números, tem uma concentração enorme de salas de cinema em grandes cidades no sudeste e no sul do Brasil. Então, acho que a gente ainda tem que caminhar muito e acho que deveria ser uma pressão dos próprios realizadores e da sociedade interessada, dos estudantes, para que a gente tivesse acesso, que a sociedade brasileira tivesse um acesso mais democrático às nossas realizações. Os cineclubes e espaços como esse são maravilhosos e excepcionais para esse trabalho de aproximação do público com o nosso cinema. Só que se você for parar para pensar, ao mesmo tempo, existe já uma bolha em torno desses espaços. Você vai encontrar sempre as mesmas pessoas. Como que a gente rompe essa bolha e acessa aqueles que nunca entraram numa sala e compartilharam ao mesmo tempo de uma sessão de cinema, que eu acho que é a maioria do Brasil. Aconteceu uma coisa interessante com o Luiz Sagitário, como a distribuição foi feita por nós mesmos. E houve um movimento de organização de muitos jovens de cidades do interior do Brasil, cidades com 5 mil habitantes, com 6 mil habitantes, com 12 mil habitantes, que pelas redes sociais me pediam como que a gente tem acesso a esse filme. Foi uma coisa que viralizou e que não foi mensurada, porque não tem um mancine para mensurar esse público. Então, eu propunha para esses jovens, organizem uma sessão com, no mínimo, 50 pessoas num espaço que seja, minimalmente, uma acústica razoável. Pode ser um espaço da escola, um espaço da universidade, ou então um espaço da prefeitura. E eu cedo para vocês o link com o filme para vocês exibirem. Então, foi impressionante. A gente exibiu em 38 municípios o filme dessa forma. Foi uma maneira de democratizar o acesso ao Luiz Sagitário. Ainda tímida, mas foi pelo menos um movimento para que isso acontecesse. Fora o movimento dentro dos assentamentos do MST, que também teve uma repercussão muito grande e um interesse que veio do próprio movimento e dos próprios assentados. Eu sou documentarista, na verdade. Esse é o meu primeiro longa de ficção. E era uma ideia de romper essa bolha que eu tinha falado antes, porque quando a gente realiza documentários, você acaba dialogando muito com os mesmos. Então, eu percebia que existia, entre os meus alunos, fui muitos anos professora, existia sim uma dificuldade em compreender a questão da luta pela reforma agrária, a necessidade dela e um preconceito grande, um distanciamento bem grande em relação a quem não vive no litoral, em quem está, especialmente nas populações rurais, no campesinato. Então, o Luiz Sagitário foi um desejo de dialogar com esse jovem, com esses jovens distintos, rompendo um pouco essa ideia, esse preconceito de que esse jovem que não está nas grandes cidades é um jovem isolado, é um jovem ignorante, é um jovem que não gosta das mesmas coisas dos jovens no mundo.